Por a vida do nosso pastor Posso estender sua mão pra cá, sentado, como estão? Senhor nosso Deus Até que o Senhor tenha nos ajudado Até que o Senhor tenha trabalhado no nosso meio, na direção deste grupo Agora eu coloco diante do Senhor a Deus, a vida do nosso pastor o pastor Evandro Deus serva o Senhor que está com a circunvência de poder ministrar a palavra para a sua igreja Que ele seja um canal do Senhor nesta hora Que seja boca de Deus neste momento Que a tua palavra venha alcançar o espaço em nossos corações e nossas mentes também Em nome de Jesus eu entrego o que eu serve em tuas mãos para este momento Em nome de Jesus, amém Som Bom dia mais uma vez a essa amada e carinhosa igreja Bom dia Bom dia Deus abençoe sua vida Bom dia a todos vocês que estão aí através da salária também Somando, né com a adoração que nós fomos prestando, Senhor tudo, tudo de adoração e de louvor a Deus o nome de Deus é engrandecido Eu amei hoje cantar três hilos do cantor cristão O santo, santo, santo Eu levo Se minha memória não estiver falhando Mas eu levo Porque eu era pequenininho Eu estudei esse hilo pela primeira vez na igreja E esse hilo Ele mexeu tanto comigo por dentro Tanto, tanto Porque Deus é santo Ele é santo Santo, santo, santo E a gente nem consegue expressar O quanto Deus é bom Quarto, ter, né De dois hilos preferido Como 304 cantor cristão Quero ser um vaso de bênção É, de fato Esse hilo É realmente É um hilo que edifica a nossa vida E eu estou muito feliz Com o ministério de louvor Porque eles apanharam aqui, né Olha, sofreram Para pegar esses trezinhos aqui Mas glória a Deus por eles E tem dedicação Enquanto a dedicação É uma vitória E a igreja é triunfante Porque a igreja do Senhor E o Senhor ainda falha assim Olha, não se preocupe Porque quando tiver a igreja reunida aqui Todo mundo vai ajudar E a gente vai adorar a Deus E esses hilos vão sair Para a honra e glória do Senhor E saiu Não precisou nem ser profeta Para falar isso, né É porque, de fato A igreja ama cantar Quando o outro cristão E isso tem se perdido, né Nas igrejas Infelizmente Cantor cristão É uma HCC E quando Desde pequenininho eu canto Eu canto com naturalidade E consigo cantar bem O Rogério está bem ali Eu tenho um ídolo E está ali animado Porque é um cantor cristão Porque realmente Nossa memória vai lá atrás Lá atrás E a gente tem recordações E recordar é muito bom Eu preciso trazer na memória Aquilo que Me dá esperança Preciso Para que as nossas igrejas Se mantenham firmes Não na tradição dos homens Não lhe interprete mal Não em algo rígido Imposto Tem que ser assim Não é por aí Não é por aí Mas Muitas igrejas Estão decaindo hoje Porque não preservam E não trazem à memória Na fala Aquilo que de fato Está esperança E Cristo É a nossa esperança Quem é segredor de Cristo Aqui levante uma das mãos Todos são Então seguindo a Cristo Vamos ver o que o Senhor Tem a nos falar Nessa manhã Abra a sua Bíblia Em Tiago No capítulo 4 Nos versículos 1 Ao 17 Desde o que é? Minha hora já está avançada Falta 35 minutos Eu e Fábio Não tem que Eu e Fábio Leandro Não é só você Na outra beca Eu tenho um beco ali Mevo com o relógio Mas Deus é fiel E há de se cumprir Aquilo que precisa ser cumprido Em nossas vidas Amém? Quando eu soube E fiquei muito feliz Confesso Sobre o tema Da conversão de misericórdia Eu pensei Em algo E o Senhor Que deu esse texto Aqui Que fala muito E profundamente Aos nossos corações Até hoje O livro de Tiago É um livro Único Em relação A orientação Aos cristãos Então diz assim A palavra de Deus De onde vem As guerras E pelejas Entre vós Porventura Não vem dias Para saber Dos vossos deleitos Que vossos Membros Guerreiam Cobiçais E nada E nada Tendes Matais E sois E feijosos E nada Podês Alcançar Combateis E guerreais E nada Tendes Porque não pedis Pedis Porque pedis Mal Para o gastar Dizem Vossos Deleitos Adúlteros E Adúlteras Não sabeis Vós Que a amizade Do mundo É inimizade Contra Deus Portanto Qualquer Que quiser Ser amigo Do mundo Constitui-se Inimigo De Deus Ou Cuidai Vós Que irmão Diz a escritura O espírito Que em nós Habita Tem ciúmes Antes Ele dá Maior graça Portanto Diz Deus Resiste Aos supercos Mas Dá graça Aos Humildes Sujeitai-vos A Deus Resistir Ao diabo E ele Fugirá de vós Chegai-vos A Deus E ele Se chegará A vós A limpai As mãos Pecadoras E vós De duplo ânimo Purificar os corações Sentir As vossas Miseras E lamentar E chorar Converta-se O vosso Sorriso Em pranto E o vosso Dozo Em tristeza Humildes Perante O Senhor E ele Vos exaltará Irmãos Não Faleis Mal Uns Dos outros Quem Fala mal De um irmão E julga Seu irmão Fala mal Da lei E julga A lei E se julgas A lei Já não és Observador Da lei Mas Pode salvar E destruir Tu porém Quem és Que julgas Daú Ei agora Vós Que dizeis hoje O amanhã Iremos Iremos a tal Cidade E lá Passaremos No ano E contrataremos E ganharemos Químicos Que não Sabeis O que Acontecerá Amanhã Por que Que é a vossa Vida É um vapor É um vapor Que aparece Para um pouco E depois Desvanece Em lugar Do que Deveis Dizer Senhor Se quiser Se vivermos Faremos isto Ou aquilo Mas agora Vos gloriais Em vossas Presunções Toda glória Tal como esta É maligna Aquele Pois que sabe Fazer o bem E não faz Comete Pecado Amém Obrigado Senhor Pela leitura Desta palavra Rica De um conteúdo Excepcional Onde o Senhor Nos faz Refletir Grandes áreas Da nossa vida E a nossa vida Ela precisa Estar Pautada No teu altar Precisamos Ser santos Porque o Senhor É santo Precisamos Amar-nos Aos outros Porque o Senhor Nos amou Primeiro Precisamos Perdoar-nos Aos outros Porque o Senhor Lhe deu perdão Naquela cruz Do Calvário Precisamos Entender De fato O que é misericórdia O que é graça E qual a nossa Atitude Mediante As situações Da vida Por isso Por isso Que teu Espírito Santo Como desde o início Desse culto Já tem se manifestado Através da alegria Do dirigente Ao conduzir Este culto De adoração Ao Senhor Entre os Dizimistas O aniversário Aniversariante Todos Se voltaram A agradecer Por tudo O que o Senhor O Senhor Tem feito E temos a certeza Nessa manhã Através dessa palavra Já lida Que não podemos Sair daqui Da mesma maneira Que entramos Por isso que teu Espírito Santo Tem a liberdade Para fazer aquilo Que ele deseja Oramos E te agradecemos Por tudo Que a igreja de Cristo Diz O livro de Tiago Para mim É um livro Que a gente deveria Carregar na cabecinha Da cama De vez em quando E dar uma lidinha De vez em quando No livro de Tiago Porque ele tem Tanto ensinamento Tanta coisa preciosa E a princípio Tiago envia Essa carta Para as igrejas E para todas As igrejas Porque problema Tem em toda a igreja Toda a igreja Tem problema Eu não digo As paredes As paredes Nada fazem Mas nós Nós Às vezes Nós criamos Alguns problemas Dentro da igreja Nós somos Os culpados Muitas vezes De acontecer Algumas coisas Principalmente Contendo Por isso que eu ri Quando o Wilson Falou assim Olha na reunião Mesmo que Não tenha entrado Na data do outro Na paz A gente vai resolver Vai trocar E é assim Que tem que ser De fato Mas às vezes A contenda Ela surge Ela aparece Sabe quando isso acontece No ministério Pastoral Ministério de família Ministério Agora da menor idade Sabe quando isso acontece Quando a gente esquece Que o foco Que é a cruz de Cristo Aquilo que nós Levemos no início No livro Viu Ricardo Falando sobre as contendas É quando a cura de Cristo Deixa de ser O foco principal Do ministério E aí entra E aí entra a vaidade Entra a soberba Entra a arrogância E aí as confusões Surgem no meio Da igreja E a igreja Se sente dividida E o Wilson falou Uma coisa aqui Que ele nem sabia Do sermão Mas tinha tudo a ver Com o sermão O Fábio também Colocou hoje No papo diário Um versículo Que tem a ver Com o sermão O Átomo também Leu um versículo Antes à noite Mas eu não tinha Contado para ele O significado Eu não tinha Falado nada Sobre o sermão Mas ele O pastor achou Um versículo Aqui no evite Que fala sobre Justamente sobre A igreja Sobre não Caluniar um irmão Não é isso Fábio O Átomo E é assim Que Deus testifica A palavra dele Ele vai Colocando Nos nossos corações Aí ele falou Que o ministério De louvor Avançou E atacou Na comida dos homens Não foi assim não Mas foi compunhão É um ministério Apoiando o outro Quer que seu ministério Tenha sucesso Na igreja Apoie Os outros ministérios Quando você Não apoia O ministério Do seu irmão Você também Não está querendo Apoio Para o seu Aí vai entrar O que? Vai entrar O que? O que o Tiago Falou aqui No início De onde Vêm as guerras E as pelejas Dentre vós E da nossa Paidagem Satanás Antes Lúcifer Era um anjo De luz E estava lá No céu Em todo o seu Respreendedor Ele tinha As suas atribuições Ele tinha Tudo o que ele Precisava Ele era um anjo Feliz Mas de repente Entrou no coração Nele o que? Vaidade Inveja E ele quis ser E ostentou E pensou Que poderia ser Maior que o Criador Aonde que a criatura Pode ser maior Que o Criador Nunca De forma nenhuma A criatura Pode ser maior Que o Criador E ele ostentou E pensou Que poderia ser maior Por conta Desse pecado Que surgiu No coração dele Ele foi desligado Do alto E mesmo Do céu E foi lançado Dentro do abismo E as vezes A gente mesmo Se desliga Não precisa Nem ler A quinhata Em sessão Extraordinária Você está ali ligado Ao alto Você mesmo Toma essa atitude Na sua vida Quando você Não olha Para a cruz de Cristo Quando você Não reconhece O poder Da cruz de Cristo O significado De estar Numa igreja É tão somente Que Cristo Que é o cabeça Seja superior A qualquer ministério Tira todos Os ministérios Da igreja A igreja acaba? Tira o pastor Da igreja A igreja acaba? Não Porque a igreja Ela é Fundamentada E guiada Por Cristo Jesus Ele é A cabeça Da igreja Por isso Que as portas Do inverno Não prevalecerão Contra O corpo De Cristo Quanto a igreja De Cristo Porque ele é O senhor Da igreja Quando de fato A igreja Reconhece isso É ele Que é exaltado Em qualquer Ministério Em qualquer Situação Aí sim A igreja cresce A igreja aprende A igreja se fortalece E o mais interessante Em tudo isso É que vai entrar A misericórdia E vai entrar A graça de Deus Em tudo isso Sempre vai A pregação aqui Do fato fundida Sobre a gente ser Não ser como E as vezes a gente é Como o pródigo Que ficou em meio Do pródigo Que saiu E a verdade É essa Falta compaixão Falta perdão O ideal Me servou Ali na porta O pastor Vou ter que resolver Um problema Eu já estava ciente Disso Antes mesmo Ter que me falar Pastor Me perdoa E eu gostei De ouvir isso Porque ele Calma Porque sei Que tinha acontecido Alguma coisa Mas realmente Aconteceu Um problema Deu isso lá Mas eu tenho certeza Que eles vão resolver Isso em nome de Jesus Porque Deus Ele é fiel Ele nos ajuda Em qualquer situação Aí eu falei Poderia Poder acontecer Alguma coisa O ideal Estava pedindo perdão Às vezes Vem isso na nossa cabeça Mas porque ele não Poderia estar aqui Na reunião de quinta-feira Isso é louvável Isso é muito bom Porque quando a gente Pertence a um ministério Seja ele qual for E a gente não vai poder vir Com antecedência A gente tem que avisar Às vezes em cima da hora Às vezes Cadê a Cláudia Cláudia não está aqui Tá Aí Às vezes Como aconteceu com a Cláudia Uma semana depois Que a irmã Vem justificar Mas acontece Que a gente tem que liberar Perdão Porque Deus sabe Todas as coisas E tudo acontece Por um propósito E às vezes a gente Fica preocupado Como vai ser o culto Como vai ser Como vai ser A programação do culto Se a Cláudia de Cristo For o foco Não se preocupe com nada Não se preocupe Porque a igreja Porque a igreja tem tudo Sobre o controle Na tua vida No ministério Na igreja Eu estava Conversando com o Átomo E falando sobre misericórdia E misericórdia é uma palavra Assim muito forte Porque ela tem uma divisão Eu falei Já estudou o significado Dessa palavra Eu falei Não Eu falei Olha Misericórdia É uma junção de duas palavras Miseria Que pode Pode Significa o que? Por a Ação E existe uma miséria No nosso coração Que só é preenchida Pela riqueza de Deus Existe uma miséria Profunda Na vida das pessoas Lá fora Que precisam Ser agraciadas Com aquilo Que você foi agraciado Porque a miséria É a ausência Só pode ser De quem? De Deus Não das coisas do mundo Como o texto Também já é Não das coisas do mundo Por isso Misericórdia É algo Impressionante Na palavra de Deus E é por isso Que a gente precisa Estar firme Na leitura da Bíblia Não é isso? Como o Fábio Trouxe Eu quero já agradecer Não tive a oportunidade De agradecer Por esse empenho Na leitura As perguntinhas Que são legais A Roberta Também Eu sei Está sempre colocando Lá todo dia A leitura Eu confesso Que eu estou lá Na frente Eu não consigo Ler pouquinho Esse problema De ler bastante Então eu já estou terminando Lá no números Enfim Mas eu também estou lendo Duas partes Eu já estava Bem mais à frente Mas por que eu vou ter A leitura Porque eu acho importante Que a gente Vê a Bíblia Muito importante Porque é com a Bíblia Que a gente começa A tirar as heresias Do nosso sujeito É com a palavra de Deus Que a gente cresce É com a palavra de Deus Que eu entendi aqui Que eu não posso chegar E falar mal do Wilson Nem pelas costas Nem pela frente Não posso falar isso Se eu começar a falar mal Do ministério Do meu irmão De quem canta mal De quem canta bem Meu irmão Presta atenção O que você está falando Você vai prestar Conta não é para o pastor Não É para quem Aonde você ouviu isso Da boca do pastor Ou do texto Que a gente deu aqui Nessa manhã Se você fala mal Do seu irmão Se corrija Que canta Ainda dá tempo Se corrija Porque é pecado E é tão pecado Que se você ainda Quiser chamar ele de louco De idiota De arrogante De isso Daquilo outro Peça perdão Porque é real De inferno Porque se você Tem o hábito De só criticar E de falar mal Peça perdão É Deus E peça Para que ele te uniu Nessa manhã Amém Amém Duvido que ninguém Que fala mal de ninguém E nunca falou mal de alguém Que atire a primeira pedra E quem nunca falou mal de alguém Não sai pedra daí Porque nós somos carne Somos falhos Errar é humano Persistir do erro Não é burrice É falta de conhecimento Da palavra de Deus É melhor assim Porque o burro Não tem nada a ver com isso O burro Não tem nada a ver com isso Eu sou contra esse ditado Que quem resiste Não é burro Nada a ver Burro não tem nada a ver com isso Burro é uma criatura de Deus Foi feito por Deus E para ajudar o homem Para ajudar o homem E às vezes até ele fala Para ajudar o homem Às vezes ele fala Mas a verdade é essa Nós somos réu Dos nossos próprios Erros e delitos Nós somos culpados Muitas vezes Do que acontece No meio da igreja Ou porque a gente vê E não tenta apaziguar Ou porque às vezes A gente empresta O nosso ouvido Para fofoca E aí o que acontece Somos coliventes Daquilo Do pecado Os dois estão pecando Quem fala E Quem ouve Eu tenho que curar O seguinte Irmão Fulano fez isso Isso Vem logo para mim Falar dessas coisas Fulano fez isso Então vou chamar ele aqui O irmão vai falar Na frente dele Geralmente A conversa Acabaria naquele momento Porque existem Três verdades Três verdades A minha verdade É a do Wilson Não que a gente tenha Obrigado a Wilson Mas Wilson sabe que é Deus Eu não faço isso A minha verdade é dele É a verdade absoluta Que soberana De quem é De Deus Existem três verdades Porque cada um Quer tomar para si A sua verdade Mas não é isso Que a palavra Nos ensina Não é isso Que Deus nos ensina O sacrifício Da cruz de Cristo Ela não foi a dor Lá em Isaías O profeta fala Que ele toma Sobre si As nossas dores E que ele pega O manto E toca do lado Em cima E coloca em cima Do seu Ombro Isso No Antigo Testamento A gente podia falar Dos costumes Do Antigo Testamento Escutando o Antigo Testamento Isso no Antigo Testamento Significa Governar Governar E abençoar A sua casa Quando Isaac Corre e vê a esposa Ele já deu isso Aí ele vai lá Tira o véu E ele vai Para a tenda Da sua mãe Que passa a habitar ali Porém Ele se casou antes Porque era costume Tirar o véu Dobrar E colocar em cima Do Ombro Porque a partir Daquele momento O homem Se posicionava Como líder espiritual Do seu lado Tem gente que pula Essas etapas Do casamento Esquece Mas teve casamento Ele teve casamento Ele pega o véu Dobre e coloca O costume judaico Assim Coloca No ombro direito Por isso que Jesus Pega o véu E coloca no ombro Por quê? Porque o governo Estava na mão De Cristo A igreja A noiva de Cristo Está sob o poder De Cristo E ele é O cabeça da igreja Como o Fábio É o cabeça do nardê Como o pastor É o cabeça Como o Rogério Também E as vezes O homem Não se posiciona Dessa forma Aí acaba Que a mulher Ou ajuda mais Ou se sobrepõe mais Principalmente Quando o homem Não é o líder Espiritual Da sua casa Não é pecado Não é isso Não existe Bastido isso Nem feminino Existe A boa vontade E a graça De Deus Sobre a nossa vida É isso que existe E as vezes A mulher Ela precisa De fato Tomar a frente Do seu lar Quando o homem Não o faz A Bíblia Continua a dizer Que a gente Combiça E não tem nada A gente mata E somos Invergiosos E esse matar Aqui Eu estava estudando No original No grego E estava falando Sobre matar Os sonhos Do seu irmão É por isso Que o texto Fala sobre misericórdia Não é Não fala sobre perdão Fala sobre tudo E mexe Com a igreja E com todas as igrejas Porque a carta Filiada para todas As igrejas Inclusive a igreja Batista É de Guanabara E as demais igrejas Que estamos assistindo Por acaso Alguns irmãos Que são meus E outra igreja Estamos assistindo Hoje A carta é para todos A mudança Precisa ser Efetuada Para todas As igrejas Quanto é Que eu posso Ficar em paz Com o livro Mendo Que o corpo de Cristo Quando eu lê a Bíblia Porque conhecereis a verdade E o que a verdade faz Para a gente É isso A verdade A verdade A verdade Mas quando a gente Não tem intimidade Com a palavra E quando a gente Não lê a Bíblia Sabe o que a gente faz O texto diz Aqui assim Quem é amigo Do mundo É inimigo de quem Quando você Sai de casa Sem ler a Bíblia Estou falando sério Muito sério Quando você Já começa seu dia Sem ler a Bíblia Você já começa O dia Se afastando de Deus Porque aqui A palavra diz Que a gente Sabe o sinal de quem De Deus Quando você Sai de casa Sem ler a Bíblia Você se afasta de Deus Quando você Não tem o hábito De ler a Bíblia Todo dia Você está Se afastando de Deus Eu estive Assistindo um vídeo De uma irmãzinha Bem sábia E bem antiga Na casa do pai Foi uma Uma filmagem Em que cada um Estava falando Sobre oração A leitura da Bíblia E aí Tem um irmãozinho Que falou assim Eu oro Uma hora Todo dia Mas acho que Ele só orava Uma hora por dia Né? A oração É o dia inteiro E vocês leram Um texto Que diz o seguinte Que tem que meditar Na lei do Senhor Só de dia É o dia inteiro A palavra não pode Sair de dentro de você Porque aí Se eu chegar assim Para o irmão José Carlos Os irmãos O cara Tem que fazer assim Assim A santa Forás Pelo coelho Aí a palavra Vai vir Não se dão Calma Os mansos Perdarão O que? Aí eu Não Não Irmão José Carlos Me perdoa Que o pastor Foi meio agressivo Mas te patava Na hora Tem que O Espírito Santo Que é ciumento Vocês leram aqui Na hora O Espírito Santo Vai falar Se você tiver intimidade Quanto mais você Lê a Bíblia Mais Deus Fala contigo Quanto menos você Lê a Bíblia O que que acontece? Mesmo Deus Fala contigo Quanto mais você Ora Mais você Vai orar Quanto menos você Ora Vai chegar ao ponto Que você não vai orar Vai acontecer Uma coisa Fatídica Que se chama Morte espiritual Morte espiritual Quem a Bíblia Não lê E não faz oração Não poderá O que? Crescer Porque aí Eu vou crescer E vou ser criança Fábio Que não falou nada Para o pastor E pelo contrário Ele é muito carigoso Para o livro Fábio Alverde Não Ferreira Fábio Alverde Fábio chega para mim E me fala Alguma coisa E de repente Eu não gosto E returbo De uma forma Mais agressiva Ainda Mais agressiva Ainda Aonde está Cristo Nisso? Aonde está O sentido De ser cristão Em uma situação Dessa? A preocupação Toda De Tiago Quando foi É Foi Agora vou fazer Uma pergunta De quarta-feira Foi inspirado Ou foi iluminado Foi inspirado Ou iluminado Qual é a diferença De inspiração Para iluminação? Vamos lá Tiago Foi inspirado Para escrever o que? Essa carta Para a igreja Aí o pastor Quando leu Foi o que? Iluminado Lâmpada Para os meus pés É a tua palavra Luz do meu caminho Então quando ele foi Inspirado Para escrever Essa carta Ele gostaria Que as pessoas Aulense Permitisse Que o Espírito Santo Pudesse acender A chama Do arrependimento Nos nossos corações Toda vez Que eu não moro Não deveria orar Toda vez Que eu não leio a Bíblia Quando eu não deveria ler a Bíblia É por isso que Deus É misericórdia Aí as vezes A gente Vendo que o versículo Não existe A palavra A palavra do Senhor Se renova A cada Manhã É assim Está escrito lá Não, não é Quem lê a Bíblia sabe É a misericórdia As misericórdia Do Senhor Se renova E são as causas Do que? Mas não se engane O que você deu aqui Que a vida É como o que? Um Uma hora a gente está Outra hora não Sabe o que vai acontecer Quando você estiver Face a face Com Deus? Não vai ter desculpa não É céu Ou inferno Se eu não perdoo O fato Do momento Que ele fala Alguma coisa pra mim Ao invés de retucar ele Eu sou real De inferno Tem gente Que deixa as pessoas Morrer E não libera perdão Depois Tem Sabe o que? Trauma Sequela Arrependimento E essa palavra Que eu vi Ele é horrível Remorso Não tem remorso Estava aqui Orando Eu fui uma bênção Orando aqui Com a irmã Ida A irmã Ida Numa situação Pastor Liberi perdão Estou leve Falei Para que carregar Um peso Innecessário Para que carregar Um peso Innecessário Se Cristo Já carregou Tudo Na cultura Calvável Isso é possível E da vida De Cristo Seja humilde Se humilhe Na presença Do Senhor Reconheça Seus erros Porque a unidade Da igreja É algo maravilhoso A coenonia Mesmo Coenonia É a palavra certa Coenonia É uma coisa preciosa A união A fala nisso Que a irmã Margarete Hoje de manhã Ela sabe Que a gente Começou Coenonia Importante A gente Precisa estar ligado Uns para os outros E orando Uns para os outros Perdoando Uns aos outros E vivendo Intensamente Graça E misericórdia Porque As vezes A gente brinca Com o tempo De Deus Sabido Deus é eterno Você Não é Nem eu A nossa vida É como eu falei Não sou Uma hora A gente está aqui Outra hora A gente não está Eu esqueci De relatar No meu testemunho Eu recebi Uma visita De um pastor Ele inclusive Ele tinha estudado Para ser padre Depois de ir para a igreja Batista Ele foi para ser Grande do tempo Mas uma beça Pastor Porque ele Quando soube Que eu caí A igreja dele Entrou em campanha Em jejum Eu nem me conheci Irmão Ele só ia comprar Ovo No vizinho Da frente Nem me conhecia A igreja dele Entrou em campanha Em oração Em jejum Pela minha vida Porque ele Me conhecia Dali O Rodrigo Que era Nosso vizinho Comentou com ele E ele entrou Em campanha Em oração Coisa linda Quando a gente Quando a gente Não vê Vota Não vê Se a pessoa É batista Ela é de Cristo E acabou E quem salva É Cristo Não é a denominação Mas se você está Dentro da denominação Você precisa Respeitá-la É diferente Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Tá Mas ele foi lá Olhou por mim E tão empolgado E aquele homem Eu nem sabia Ele usava Uma sonda Porque ele já tinha Tido problema De próstata Mas a alegria dele Quando me viu Lá em casa No quintal Pegando sal Como ele glorificava A Deus E como aquilo Me amigou E ele foi lá E olhou por mim E contou Parte da vida dele Achei tão bonito Aquilo Aí de repente Antes Do testemunho Ele teve uma Vc na igreja Estava sozinho Por isso que o pastor Já não era Mais na igreja Sozinho Ele teve um ABC Dentro da igreja Teve um ABC Dentro da igreja Não chegou A morrer na igreja Aí o irmão Viu a porta aberta Quando viu O pastor Estava lá caindo Esse pastor Adalberto Veio por ele Pela família dele Mas a prova O senhor Recolheu Uma hora Ele estava ali Comigo Sendo benção E usou a igreja dele Para que fosse benção Na minha vida Para que Deus Tivesse que dizer Ele pode Na minha vida Assim como Muitos outros Oraram E eles nem me conheciam O pastor Da minha outra vizinha Quando soube Da história Ele ficou sem dormir Três dias Ele não conseguiu dormir Durante três dias Quando ele soube Da história Ele Já sabe por que Você me contou isso Eu acho impressionante Essas coisas Como a igreja de Cristo Deve ser Como o poder de Cristo Deve ser Grande E como O Espírito Santo Deve ter liberdade Na nossa vida Meus irmãos Eu vou dizer algo Muito importante Que no versículo 8 Fala assim Tiago diz assim Chegai-vos a Deus E ele Se chegará a vós A limpar as mãos Porque no antigo testamento Qualquer sacerdote Que fosse oferecer sacrifício Ele precisava limpar as mãos Ele precisava estar limpo Diante do Senhor Para pregar aqui A gente precisa estar limpo Para cantar A gente precisa estar limpo Porque Deus tem misericórdia Mas essa misericórdia Deve ser muito bom Chega no limite Que Deus faz igual Ele foi lá Que no laé O que que aconteceu? Mandou o que? De duro Deus fez uma promessa O mundo não vai acabar Em água não O mundo vai acabar Em que? Fogo Fogo Purificador Nós teremos novos céus E novas terras E aqueles que foram Lavados e rendidos Com o sangue de Jesus Sabem praticar Essa palavra Perdão A Luísa veio pedir perdão Hoje em dia Eu falei Que é isso da Luísa? Eu dei de mim Consideração dada Mas é importante Para que não haja dúvida E para que o diabo Não te acuse Resistir ao diabo E ele vai o que? Como resistir? Aí eu vou lembrar Da piada Da que o João A gente fala Cabelo Quem te matou? Quem te matou Cabelo? A? Nigo E o Tiago Fala muito sobre a Nigo A Nigo Ela serve para abençoar E ela abençoar E se uma igreja Não está unida O melhor remédio É para a Nigo Porque eu posso Falar assim Perdão Irmão José Carlos Ele não me fez nada Ele era muito Alupontado Devorado Ele é alegrado Ele é alegrado Mas a atitude Que eu percebo Que são de um homem E de um servo De Deus Mas eu preciso Liberar perdão Para as pessoas A pessoa que não Libera perdão E me fala mal Do seu irmão É réu de inferno Não vai para o céu não Quem guarda a mágoa No coração Está guardando Coisa errada No coração O que você precisa Guardar no coração É o que? Perdão Porque é perdoando Que se é o que? Você quer receber Perdão De Deus Quer que o oração Passe por dentro Comece A tratar melhor O seu irmão Refleie A sua língua Porque a língua Ela contamina A nossa vida E contamina A nossa igreja E prejudica O crescimento espiritual A nossa igreja Tudo que nós vemos Nessa carta aqui Você precisa meditar É o seguinte Aquele Hoje Que sabe fazer o bem E não faz Comete Pecado Vou encerrar Com esse versículo Até porque A hora passou Mas eu quero dizer Para você Que misericórdia Graça Benção Do Senhor Elas vão Como diz lá Em Deuteronômio Capítulo 28 Elas vão nos perceber E vão nos alcançar Todos os dias Nas nossas vidas Mas se fizermos Mas se fizermos Ao montar Do Eterno Se formos Igreja Elimpado Fazendo o que Agrada a Deus E se tem uma coisa Que agrada a Deus É a união Do povo Do Cristo E toda essa confusão Aqui se dá Toda essa Essa confusão Aqui se dá Porque As pessoas Começam A trazer As coisas Do mundo Aqui pra dentro Porque a gente Não medita Na palavra do Senhor Desde dia e de noite E a palavra do Senhor Precisa mudar A nossa vida Porque o Espírito Santo É o que? Seu mesmo Ele não quer te perder Do inferno Mas ele só vai Se manifestando A sua vida Com a sua permissão Porque você não é escravo Você não é robô Muito pelo contrário Agora Jesus Cristo Te chama de amigo Não te chama mais De servo De escravo Te chama de irmão Nós precisamos Nos livrar Das astutas Cidadas de Satanás Porque nós somos tentados A não fazer o bem Todos os dias E se você não vigiar Naquilo que você fala Nas suas atitudes Você jamais Alcançará Esse aqui Na sua vida espiritual Na sua família No seu negócio Na saúde Em todas as áreas Da sua vida Mas se você Permitir ação de Pobre o Santo Sobre a sua vida Você fará O bem naturalmente Você não vai pensar Duas vezes Quando o irmão Precisar de uma carona Ele nem vai te pedir Você vai oferecer Não porque você É diabo Mas porque você É amigo de Cristo E Cristo Ele abençoa Todos Amadores E o desejo De Cristo É que toda Essa igreja No dia da volta Triunfante De Cristo Seja arrebatada Ninguém Pode ficar Para trás Ninguém É por isso Que de algumas coisas Nós não lembraremos Lá do céu Porque imagina Chegar lá no céu E começar a sentir falta De alguns irmãos Essa palavra Para que a gente Entenda e compreenda Que é muito melhor Você amar o seu irmão E perguntar o seu irmão E pensar Antes de criticar Antes de criticar Toma teu joelho Bota A sua boca No ponto A terra E ora Para essa pessoa Porque se essa pessoa estiver errada Ela vai se converter Ela vai melhorar O procedimento dela Não critique Não fale mal Não pode aprender Que tem juradinho Com o seu irmão Ganota Os nossos lábios Saber O seu irmão De salmo Mobiliza a palavra De Deus Seja Seja tensa Na vida do teu irmão Na tua família Na tua igreja E você vai ser Bem sucedido Em todas as coisas Que você realizar Você crer isso? Então fique de pé Vamos agradecer a Deus Pelo momento Pelo que tivemos Na presença dele Eu te sugiro Hoje Para você tiver um tempo Leia com calma Pausadamente Cada versículo De preferência De frente Do espelho De preferência De frente Do espelho Leia o capítulo 4 Do diabo Ordem pastoral Essa manhã Amém? Quem disse amém Vai ter que ler Porque Deus é juiz Não julga o seu irmão Você não é maior Do que Deus O diabo vai dizendo isso O diabo vai dizer isso O diabo vai ter Quase o mal Eu não quero fazer Nós não somos melhores E maiores Que ninguém Por isso Tem que ser humilde No trato Na caridade No amor Na honra A paciência A paciência Os frutos Daqui vem O Espírito Santo Para a nossa vida Receba esses frutos Nessa manhã Em nome de Jesus Receba esses frutos Na tua vida E monte Saia daqui diferente E a lição de casa De hoje Leia O capítulo 4 De teatro E medite E peça ao Senhor Que te mostre As áreas que você Precisa de meu Deus Que Deus te abençoe Pai, obrigado Pela leitura Dessa palavra Tão maravilhosa Nós entendemos Senhor Que A tempo Para todos As coisas Sabemos Que através Da tua palavra Jamais A tua palavra Vai voltar vazia Na vida de ninguém Principalmente Daqueles que nos escutam Aqui E nos assistem Também através Da internet A mudança Para todos E nós não podemos Ler a Bíblia Só quando o pastor Abre a Bíblia Ou o irmão Faz uma leitura diária Aqui na frente Não Todos os dias Temos que nos alimentar Da tua palavra Não adianta Ficar botando Ouvido para o céu Para escutar o Senhor Falar Tem que ler a Bíblia E se quiser ser Leio sucedido Em qualquer área Da sua vida Leia Por isso Em nome de Jesus Leia Tiago Capítulo 4 E medite Na palavra Do Senhor Que ela possa Fazer mudança Para as nossas vidas Obrigado Deus Pela administração Dessa palavra Pelos louvores E por tudo Que o Senhor Fez aqui Nessa manhã Porque sabemos Estamos certos Que o Seu nome Foi engrandecido Que possamos olhar Para a luz de Cristo E somente E somente seguir Na direção E no alvo E nos colocar Na memória Realmente Trazido pelo Senhor Aquilo que nos dá esperança Que é Cristo E que possamos realmente Ser seguidores de Cristo E liberar perdão E amar Nos ouçam Obrigado Senhor Por tudo Que o Senhor Fez E o Senhor Parar E agora Que o amor Do nosso Deus E Pai A graça Salvadora De Cristo Jesus A comunhão A direção Do teu doce Precioso Espírito Possa estar Com cada um De nós Com todo O povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra E com Toda A idade Que a igreja De Cristo Diz Deus Abençoe Vai em paz E até daqui a pouquinho Estaremos aqui Com a sede Do Senhor Às 19h